Fala galera, eu sou o Rafa Santos, piloto da Evo Pro Consegui P1 agora na primeira corrida E trabalhando muito aí desde quinta-feira Estamos com uma onda de calor absurda, acho que é recorde de calor aqui em Londrina E tá sendo muito desafiador, tanto pra gente quanto pra moto Mas a corrida deu tudo certo, acho que é uma consequência de um trabalho bem feito Que a gente vem fazendo desde quinta, aproveitando cada entrada E tenho a agradecer muito ao Mitico, que fez um trabalho fodido aí comigo Não sei se pode falar essa palavra, mas essa é a palavra E se não fosse ele aí pra me ajudar com traçado, me ajudar com várias partes técnicas e teóricas Essa pista é a mais difícil do campeonato na minha opinião Mas é raça aí até o final Valeu Miticão, valeu Léo, valeu TRC Vamos junto pra próxima, que o rock não morre e a guerra não para Valeu Rafael Risada, P2, categoria Evo Bom, final de semana, bastante luta Bastante dificuldade devido ao calor, devido a falta do nosso brother André Nesse momento eu tenho só agradecer primeiramente a Deus Por permitir que a gente estivesse aqui, por acolher o André lá no céu Agradecer minha equipe que trabalhou bastante pra entregar uma moto perfeita nesse final de semana Agradecer os patrocinadores, a HJC, a Tex, a Offspeed que tem dado uma força aí com os raspadores E é isso aí galera, foi um bom final de semana Beijão pra minha família Tamo junto Superbike, guys Piloto René Ferreira, a Hashtag 147 Primeiro quero agradecer a Deus por estarmos aqui Quero agradecer a minha equipe Moto3 Quero agradecer o meu próprio preparador Oteio, o Joe também que veio por aqui hoje A minha família que tá lá em casa, sempre torcendo por mim E quero dizer que a prova foi muito difícil em função do calor Dentro do macacão até o ar que vir era quente Mas nós, graças a Deus, completamos o objetivo e vamos pra próxima Olá, meu nome é Oswaldo, sou piloto local Depois do final de semana de muito calor, muito calor, muito exaustivo Conseguimos um P4, tô muito satisfeito E vamos pra próxima Obrigado, valeu a torcida Boa tarde pessoal, Vitor Vilaverde aqui falando Foi uma corrida muito desafiadora, esse calor aí tá castigando todo mundo Mas feliz de estar andando aqui de novo em Londrina Uma pista muito desafiadora, que eu gosto muito de andar aqui Pra quem não sabe, eu fiquei alguns meses parado esse ano Estamos voltando aí, degrau por degrau, pra voltar a andar na ponta, né Mas estamos evoluindo e tô satisfeito com o resultado, com a evolução pessoal E vamos buscar melhores resultados nas próximas Obrigado Aí galera, quero agradecer a equipe Tecfio e a Poçola e Veco Me patrocinei, que me dá uma força aí A corrida foi boa Larguei bem, dei um largadão de oitavo pra terceiro Mas depois não aguentei muito, que comecei a cansar E comecei a meio que ficar sem freio E aí tive que tirar um pouquinho a mão Valeu, é nóis É isso aí, Nelson Mágico TP3 Na Senio Master Olha Esse terceiro lugar foi um pódio de superação Um probleminha na hora da largada, a tampa do radiador pulou Aliás, na volta de apresentação Mas eu soube administrar, paramos, atrasei Até peço desculpas a todos os pilotos pelo atraso Agradeço pela paciência de todos vocês E por ter pego esse terceiro lugar aí, foi maravilhoso Eu ofereço ele a todos que me apoiam A 2MT, a PCM que me acolheu nessa etapa aqui em Londrina Porque vir pro Rio de Janeiro pra cá dirigindo é dose São 14 horas de volante Então tem que ter mesmo lugar, muita força de vontade E isso não me falta Graças a Deus Então vai ficar aí esse terceiro Pra todos vocês que me apoiam 2MT Zark Escapamento Nonato Mídia registrando tudo KWT, a melhor fábrica de cobertores e aquecedores de pneu do Brasil E a Retro Glass Comendador, lojas Comendador E a você, quem sabe a gente na próxima etapa não vem aí e faz um VRAW Superbike Brasil, o maior campeonato da América Latina Valeu, é nóis Adelino Navarro, categoria Sênior P4 Uma pista bem diferente Consegui concluir, graças a Deus E tenho que dar um agradecimento primeiramente a Deus Senão nada estaria acontecendo Aos amigos que estão torcendo por mim A equipe 3AB Reis Minha equipe de escola também King Reis School E minha família que está em casa torcendo E é isso aí, vamos que vamos para a próxima Goiânia que nos espera Há Toca Teve Vamos Aqui É Eu Me Me Obrigado.